Rodrigo João Leite, presidência do sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ofícios, presidência informa ofícios das seguintes autoridades. Rogério Greco, secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 11.275, de autoria do deputado Charles Santos, informando que a Sejúcio não possui gestão sobre o pedido para que intensifique as ações policiais e o patrulhamento no entorno das hortas comunitárias do bairro Nova Cidade. Presidência também, em registro, agradeço a presença do deputado Eli Grilo, remotamente. Requerimento 11.294, de autoria do deputado João Leite. deste deputado e do deputado João Leite, formando que o presídio Jacinto I recebeu uma viatura Sela Blazer Advanced, placa HMH 6270, 1 do Céu de 2022, e que o veículo Palio e Quente era, nessa data, objeto de tratativas com os gestores responsáveis para que fossem verificadas as condições de providências. Melhorou, deputado João Leite, de entregaram um veículo melhor para Jacinto. Ofício da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar, prestando informações relativos aos requerimentos 11.322, de autoria dos deputados, informando quem faz o pedido de providência para que seja concedida a promoção por lado de bravura aos policiais militares da 121 CIA Tático Móvel. Foi aberta a portaria 109.877. 2022, da segunda RPM, para instauração do devido processo legal, objetimando verificar os fatos narrados. Requerimento 11.324, de autoria dos deputados, João Leite Cássio Pimenta, informando que o comando da 15ª RPM tem responsabilidade territorial sobre 60 municípios e tem direcionado a 24ª Companhia Independente e Nanuque e ao 44º BPM, homenaram a devida atenção por serem unidades de execução operacional nesse território localizadas nas divisas com a Bahia, mesmo com os resultados negativos no primeiro semestre, no enfrentamento ao crime de homicídio em Nanuque e Carlos Chagas. Requerimento 11.604, de autoria dos deputados e outros, informando que em 2022 estão previstos investimentos de R$ 18,1 milhões em obras ou reformas unidades da corporação, de R$ 172 milhões na substituição de 1.420 viaturas, incluindo a aquisição de viaturas blindadas. Isso cumpriram as previsões do Plano Estratégico da PMG 2020-2023, cerca de R$ 33 milhões em armamentos e equipamentos policiais, sendo R$ 13,6 milhões destinados à aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo, cerca de R$ 4,8 milhões para aquisição de itens de melhoria no ambiente de trabalho, como elétrons domésticos e equipamentos ginásticos, R$ 33 milhões, oriundos no Acordo da Vale, Brumadinho, em estrutura institucional, isso resultando em valorização profissional dos policiais militares, cerca de R$ 17 milhões para a compra de R$ 8.483 coletes balísticos, além da implantação do sistema de gestão logística, módulo colete. Quanto a este assunto, remetendo a pedido anterior da Comissão de Segurança, informou que o número de coletes dentro da garantia do fabricante subiu para R$ 35 mil, o suficiente para atender todo o efetivo operacional. Requerimento 11606, de autoria de ex-deputado e outros, encaminhando respostas correntes sobre suicídio, enquanto grave problema de saúde pública e fenômeno complexo e multicausal, abordando também questões sociodemográficas, as quais fazem com que determinados segmentos populacionais estejam mais expostos aos fatores de risco. O ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa aos requerimentos 11416, de autoria do deputado Ali Grilo, informando a cega da situação de Ituiutaba, pertencente ao 9º Departamento de Polícia Civil de Uberlândia, é sede da 3ª Delegacia Regional, tem área de 2.598 km quadrada, população estimada em 97, ocupando a 73ª posição do ranking. Todos os municípios citados estão com o quadro de delegais de polícia em conformidade com o previsto na resolução 7197-2009, exceto a sede, previsão de 7, havendo 5, déficit de 2, sobre seu empenho no sentido de promover o órgão com os recursos humanos necessários e sobre a priorização da recomposição dos quadros. O ofício de Luciana Viana de Salles Drummond, secretário de Estado de Planejamento, prestando informações, requerimento 11605, de autoria do deputado e outros, informando que a solicitação de concurso público e a nomeação para o cargo de corbo-bombeiro são realizadas pela própria instituição, a partir de parâmetros que devem ser observados. Ponto 1, que nos últimos anos foram aprovados a abertura de diversos concursos. 11, 610, de autoria do deputado e outros, informando que a solicitação de concurso público e a nomeação de excedentes realizadas pela própria instituição, interessada a partir de parâmetros de observados. Ponto 1, ainda que nos últimos anos foram a abertura de diversos concursos na PMMG. O ofício Igor Eto Mascarenha, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 11605, de autoria do deputado e outros, informando que os órgãos mais indicados para responder o pleito de concurso público para o corpo-bombeiro são a Secretaria de Planejamento e Gestão e o próprio corpo de bombeiros. Deputado João Leite, deputado Alegrilo, deputado Sáfio Sousa Cruz. Quando a gente convoca aqui os membros da CONFIM, não é por um acaso. Essa resposta do ex-secretário de governo, e se não fosse ex, estaria sendo convocado novamente agora, é uma demonstração do jogo de empurra-empurra, porque a gente manda um requerimento para o corpo de bombeiros, mas a gente sabe que eles batem na porta da COFIM não são autorizados os concursos. Aí você manda para os membros da COFIM, CEPLAG, Fazenda, governo, aí eles falam que é com a instituição. Como se deputado não observasse essas respostas que estão sendo dadas. Então é só para fazer esse registro aqui, para a gente fazer a continuidade da leitura aqui, ofício do senhor Silvestre Dias, secretário da Fazenda, 605, de autoriza o deputado e outros, informando que o pedido para a realização de concurso público para o bombeiro é de competência da CEPLAG. Mais uma resposta equivocada, deputado Alegrilo, Sáfio Sousa Cruz. Agora a Fazenda fala que é da CEPLAG e do bombeiro, a CEPLAG fala que é do bombeiro e o senhor Igor Eto fala que é do bombeiro. Só que quando o comandante geral do bombeiro bate lá, o não é da COFIM, o não é do Igor Eto, é da Luísa Barreto, é do Gustavo Barbosa, são as pessoas que fazem o não. Então, 11.610, de autoriza o deputado e outros, informando que a matéria é referente ao concurso público da competência da CEPLAG, eis que diz respeito à gestão da política de recrutamento e seleção de pessoas no âmbito dos órgãos, autarquias e fundações. Está vendo, deputado Alegrilo? Agora a Fazenda, agora falando que é a CEPLAG, a CEPLAG fala que é o bombeiro, é um jogo de empurra e empurra. O Físio-Tenente-Coronel Didier Ribeiro Sampaio, chefe da Arins da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Autoriza e Deputada, de forma que os documentos dispensavam a instrução do procedimento para reconhecimento e promoção por área de bravura do cabo William Costa Brito Lotado, 9º Batalhão, foram encaminhados à comissão. Passa até a terceira fase da hora do dia e compreenda a discussão e votação de proposições da Comissão sobre a mesma requerimento do deputado Alegrilo. Seja encaminhado ao doutor Rogério Greco, digníssimo secretário de Estado de Justiça e Segurança em Belo Horizonte, pedindo providência para a Constituição e publicação da Comissão de Representantes Policiais Penais para discussão e elaboração de sua lei orgânica. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a prova permanece como se encontra. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite para que eu possa apresentar e fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Tem a palavra o deputado Sargento Rodrigues para apresentar requerimentos de sua autoria. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve aqui é de vossa excelência, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Planejamento e Gestão, pedindo providência para que garantem com urgência melhores condições de trabalho aos agentes sócio-educativos lotados na unidade CIA-BH, tendo em vista, por exemplo, a ausência de janelas no local, cuja ventilação é artificial, o que torna totalmente insalubre o ambiente. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil e ao Estado de Minas Gerais, pedindo providência para que seja regularizada a situação funcional da senhora Larissa Rosa Felício, MASP. 1.411.6156, inclusive em termos de promoções, uma vez que não obstante titulado o cargo de investigadora de Polícia 1, vem exercendo em desvio de função atribuições atinentes ao cargo de escrivã na terceira Delegacia Regional de Diamantina. Outro requerimento, seja encaminhada à chefia da Polícia Civil e do Minas Gerais, pedindo providência para que seja regularizada a situação funcional da senhora Ana Tereza Lima Malmeida, MASP, 1.256.077, inclusive em termos de promoções, uma vez que não obstante titulado o cargo de investigadora 2, vem exercendo em desvio de função atribuições atinentes ao cargo de escrivã da terceira Delegacia Regional de Diamantina. Ressalto-se que a servidora encontra-se em desvio de função desde abril de 2014. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater e solicitar a providência quanto à efetividade do artigo 143F da Emenda à Constituição 111, de 29 de 6 de 2022, que prevê a instituição das carreiras administrativas da Polícia Penal e do Sistema Social Executivo por meio de lei específica. Assim, diante da importância do exposto, conto com apoio dos pares. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater a efetividade da Emenda Constitucional 111, que trata da reestruturação da carreira policial penal em Minas Gerais. Ressalto-se que a Emenda Constitucional 111, publicada em 29 de 6 de 2022, quando entrou em vigor, contudo, segundo ofício 061-2022 do Sindipen, o Poder Executivo até o momento não se manifestou quanto à transição da antiga carreira para a então instituída, assim como não obtiveram retorno do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Também requerimento que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para adoção de eventuais medidas administrativas para reduzir o lapso temporal e a burocracia na tramitação de pedidos de documentos para transferência de propriedade de arma de fogo entre militares, bem como na emissão dos pertinentes CRAF. Vários policiais militares da ativa e veteranos têm nos relatado que, em média, após o protocolo dos seus pedidos instruídos com os necessários documentos, têm aguardado mais de seis meses e o encerramento da tramitação administrativa para que, enfim, possam portar de forma regular ilegal suas armas. O alto índice de criminalidade violenta tem, por alvo, servidor da área de segurança pública. Mostra-se apenas um dos motivos inafastáveis para abreviar a tramitação e liberação dos inerentes documentos por parte da administração militar, para, sim, contribuir com a segurança dos companheiros e de seus familiares. São os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado de Rolete. Indago ao deputado Sábio Souza Cruz, se deseja fazer alguma consideração. Obrigado, presidência. Ok. Eu que agradeço, vossa excelência, pelo prestimoso apoio, sempre que solicitar, de vossa excelência. Deputado Elegrilo, vossa excelência deseja fazer uso da palavra? Negativo, senhor presidente. Ok. Então, presidência, agradece aos deputados Sábio Souza Cruz, Elegrilo, desejando boa sorte ao deputado Elegrilo em sua caminhada, também ao deputado João Leite. Deputado João Leite, vossa excelência deseja fazer uso da palavra? Não, obrigado, presidente. Um abraço para nosso querido companheiro na comissão, o deputado doutor delegado Elegrilo e também ao deputado Sábio Souza Cruz. Agradecemos a presença dos inústres parlamentares, cumprindo a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.